O Presidente da República centrou o seu discurso de fim de ano na situação da pandemia da Covid-19 porque passa o país e com consequências gravíssimas. Jorge Carlos Fonseca apontou os pobres, os idosos, os trabalhadores e os artistas como os mais afetados pela pandemia. Na sua habitual mensagem de final do ano, o Chefe de Estado considerou que apesar das medidas de mitigação das consequências da Covid-19, os custos sociais têm sido muito acentuados, especialmente para as famílias que vivem em condições de fragilidade. Os mais pobres, os idosos, os trabalhadores e os artistas têm sido os mais afetados por desemprego, a ansiedade e a insegurança. De recordar que a situação foi tão séria pela primeira vez na nossa história, foi decretado o Estado de Emergência Constitucional que, para além de ajudar o controle do quadro sanitário, serviu de importante teste ao nosso sistema democrático, pois esse Estado de exceção foi vivenciado sem que atropelos ao sistema democrático fossem registrados. O que para o Chefe de Estado indica que a Constituição da República, a Democracia e a Sociedade Cabo Verdeana tiveram uma boa prestação durante este teste. No meio de dificuldades jamais vividas, tem-se destacado muito especialmente setores que, com alma, entrega, disponibilidade absoluta, se constituíram numa barreira quase intransponível, permitindo que resultados muito positivos fossem alcançados. Referimos-nos, em primeiro lugar, aos profissionais de saúde que se transformaram, aos olhos da população, em suas principais referências, quase heróis, os bravos do pelotão. Papel de relevo tem tido igualmente, conforme Jorge Carlos Fonseca, os integrantes da Proteção Civil, dos Bombeiros, da Polícia Nacional e das Forças Armadas. Tendo em conta este panorama geral, o Chefe de Estado considera que o país pode orgulhar-se de um relativo sucesso no combate contra a pandemia, seja pelo nível de contágio e pela resistência do sistema de saúde, mas também pela taxa de mortalidade, uma das mais baixas do mundo. Ainda há bem poucos dias, uma das mais prestigiadas revistas da área considerou Cabo Verde como um dos dez destinos mais seguros do mundo. É motivo de orgulho para nós todos. Temos, pois, o dever de preservar o que é bom para todos, pois que é fruto do empenho e do sacrifício, não só das autoridades, mas também da sociedade civil, dos cidadãos no geral. Na sua perspectiva, a situação da Covid-19 no país tende para alguma estabilização, mas o mesmo não se pode dizer em relação a vários outros, onde residem parcelas muito significativas de Cabo Verdeanos. O Chefe de Estado dirigiu, por isso, uma palavra de muito afeto e solidariedade aos familiares dos que no país e no estrangeiro perderam os seus entes queridos por causa da pandemia e aos que a contraíram e lutam para debular.